Agora, o que nenhum brasileiro está sendo poupado de ver hoje são vídeos de domínio público com cenas de corrupção explícita, cenas de... Em que na linguagem corporal, verbal, facial dos delatores, ainda aparece uma soberba, uma vaidade. Causa estupor e indignação a todo mundo. Primeiro, eu acho impressionante como a pessoa, na hora que fala a verdade, finalmente, como ela relaxa, como é difícil o... Então, eles todos estão... Tem um vídeo maravilhoso que é o Sérgio Cabral empoçando o Sérgio Cortes. Vocês viram isso? No hospital. Ele empoçando e dizendo que aquele, ele faz assim, esse homem é o melhor quadro para combater a corrupção. O corpo dele inteiro vai contra o que ele está dizendo, porque ele está mentindo. Então, isso é uma coisa. Outra coisa... E agora ele foi dar o depoimento... Totalmente. Mas é maravilhoso o da Adriana Anselmo. É impressionante, porque ela se transformou numa mulher dolar. Não é? Recatada. É uma advogada. Todo mundo sabe que ela... E ela apenas comprava porque o marido dava a ela. Porque ela escolhia, porque ele me deu de presente. Isso eu fiquei... Ninguém sabe de nada. Mas ela nunca... Ela comprava as panelas de 50 mil reais. E ela nunca soube que a panela custava. E por que que pagava de 10 e 10? Não tenho. É a secretária dele que sabe, gente. É a secretária dele.